Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje tenho boas notícias pra vocês sobre o Overwatch. Uns dias atrás o Lion fez um vídeo pra vocês dizendo que o Overwatch ficaria grátis. Olha que incrível, galera! Você vai poder jogar o Overwatch grátis do dia 16 ao dia 19 de fevereiro. E quando que é dia 16? É hoje, galera! Chegou o grande dia aí do Overwatch ficar grátis pra você que não tem o Overwatch ainda pra jogar, que não teve dinheiro pra comprar ainda. Então hoje, a partir de hoje, até dia 19, que vai ser segunda-feira, você vai poder jogar o Overwatch totalmente de graça, jogar com todos os personagens. E o mais legal é que tá em época de evento. Você vai poder pegar as caixas do evento e se vier alguma skin exclusiva, Depois, quando você comprar o Overwatch, todo esse progresso que você fez, todas essas caixas, todos os itens, os levels que você pegou, você continua com esses levels depois que você comprar o jogo. Isso não é legal? Eu já testei aqui, galera, e o jogo já está grátis. Você já pode entrar agora. Você pode baixar a Battle.net, você pode baixar no Xbox One ou no Playstation 4 e jogar o jogo já completo. Outra informação muito legal agora pra quem joga Xbox One é que a gente recebeu um e-mail promocional aqui da Microsoft dizendo que desde ontem, dia 15 de fevereiro, até a madrugada da segunda-feira, os jogadores que ainda não assinaram a Xbox Live Gold, que é a plataforma online do Xbox, estão convidados a testar o serviço com seus amigos. Essa é uma ótima oportunidade pra todos experimentarem jogos multiplayer. Então, olha só que legal, galera, você que tem Xbox, mas você não está com a Xbox Live Gold assinada, você vai poder baixar o Overwatch e jogar gratuitamente, porque além do Overwatch, a Xbox Live também está de graça até segunda-feira. Isso não é incrível? Isso é muito legal. Lembrando que tem dois jogos a mais também grátis no Xbox. Além do Overwatch, você vai poder jogar o Rainbow Six Siege e você também vai poder jogar o NBA de 2018. Galera, só notícia boa nesse vídeo, Overwatch de graça no PC, no Xbox, tem também Rainbow Six, tem NBA, Xbox Live está de graça, então você não precisa assinar o serviço pra poder jogar o Overwatch no console. Então, está aí a notícia pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e também ajude o canal no Padrim, galera. Então, entra no link da descrição no Padrim. Lá você pode assinar algum elo, receber benefícios da gente, poder jogar com a gente em live. Você também vai poder fazer vídeos com a gente. Vai poder participar do Viscar pelo mundo. É só ajudar o canal mensalmente que você vai ter vários benefícios, beleza? Então, estou indo nessa. Fui! Viscar pelo mundo.